Olá, galera! Mais um Na Cozinha do Diniz e hoje com uma coisa que eu amo de paixão. Isso mesmo! Bolinho frito de couve-flor. Gente, é tão saboroso e tão gostoso. Confira aí os ingredientes e anota tudo pra não perder nenhum passo. Legenda Adriana Zanotto Super simples e fácil. Vamos lá! Ó, pegou aqui a couve-flor, bateu ela no mixer, ou no liquidificador, ou no processador, enfim. Deixou ela bem trituradinha. Vamos despejar num recipiente. Tem que ser um recipiente maior, grandinho, pessoal. Ok? Então, adicionado aqui a couve-flor, vamos colocar o queijo ralado. Vamos colocar os dois ovos. A farinha de trigo. Olha que simples, gente. Vou colocar aqui a nossa cozinha. Essa cozinha linda da Criari. Vamos colocar um dente de alho. Que eu vou espremer ele aqui pra ficar gostosinho. Aqui o fermento em pó, uma colher de chá. Isso aí. E para finalizar, a salsinha. E agora é só misturar todos esses ingredientes até dar liga, pessoal. Pessoal, já fizemos a mistura, a massa está no ponto. Deixa eu só dar um detalhe pra vocês. Talvez, por causa da gema, do ovo, da clara, que é um pouquinho maior, fica um pouco mais molhadinho. Coloca mais um pouquinho de farinha, tá? E para finalizar aqui, vamos colocar um pouquinho de sal. Para ficar com tempero. E para quem gosta, um pouquinho de pimenta. Vamos mexer, misturar. Misturar esse sal com a pimenta. E agora vamos apenas jogar com o óleo bem quente, ok, pessoal? Olha, pessoal, já está no ponto. Alguns bolinhos aqui. Eu já estou até tirando. Para colocar até a escopilha. Eu deixo ele bem duradinho, tá? Que acho que fica um ponto bom. Não fica fru por dentro. Vamos ver que beleza. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Enquanto isso, pode ir pegando um close aqui, ó. Para mostrar que lindo que está. Pessoal, está pronto. Olha que lindo e que delicioso que está, hein? E não esqueça de entrar lá no blog do diniz.com.br Se cadastrar para receber os nossos e-mails, nossos comunicados do blog. E além de tudo, está por dentro de tudo o que acontece. Vamos então degustar essa delícia que está aqui, ó. Olha, gente. Olha. Olha isso. Olha só. Sensacional. Muito bom, gente. Bolinho frito de couve-flor. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê semana que vem com mais uma receita surpreendente. Um grande beijo. Tchau, 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 tchau.